Música Nada melhor do que em um dia de estresse receber aquela boa massagem, né? Pode ser da esposa, namorada, da namorada, dos filhos, tanto faz. Atenção, parece que vai embora. Não é à toa que existem profissionais que ganham a vida fazendo isso. É claro que eles têm muito mais técnicas, algumas delas até diferentes pra nós leigos. Agora a técnica da massagista que vou mostrar nesse vídeo é a mais diferente de todas. A norte-americana Dorothy Stein, massagista de Nova Jersey, é conhecida como a massagista mordedora. Isso porque a profissional usa uma técnica controversa de morder seus clientes no intuito de amaciar os músculos e promover uma maior circulação sanguínea. A massagista estadunidense não é nova no mercado. Ela já utiliza essa técnica desde a década de 80. Dorothy Stein tem 52 anos e foi apelidada de Doutora Dottie pelo músico Frank Zappa nos primeiros anos de sua carreira, quando usou suas habilidades para conseguir ingressos grátis para shows e encontrar seus astros de rock favoritos nos bastidores. Antes mesmo dos 20 anos de idade, Dorothy já tinha massageado uma lista gigantesca de astros do rock, desde os integrantes da banda Death Leopard até os Rolling Stones. Podemos dizer que ela mordeu quase todos os roqueiros que faziam sucesso nos anos 80. Tudo de graça. Seu único objetivo era assistir aos shows. Isso lhe rendeu mais de 3 mil shows magníficos que pôde ver de perto, além de uma rede de contatos muito boa. A profissional só começou a cobrar valores por suas massagens em 1994, mas naquela época ela já havia se tornado tão famosa entre os músicos e celebridades de Hollywood que as pessoas não se importavam em pagar caro por seus serviços. Ainda hoje, a massagista atende famosos da música como Kenny West, Katy Perry e o apresentador Simon Cowell. Para clientes não famosos, ela cobra de 150 a 200 dólares por uma sessão de massagem de uma hora. Dorothy Stain foi encorajada a usar seus dentes como ferramenta de massagem por sua mãe, desde muito jovem. Ela tinha apenas 5 anos quando sua mãe lhe pediu para fazer uma massagem pela primeira vez. No entanto, suas mãos não eram fortes o suficiente na época, então sua mãe pediu para que ela mordesse. Aparentemente funcionou, porque mais de 4 décadas depois, Dorothy Stain ainda usa suas mordidas para tirar a tensão dos músculos de seus clientes e promover a circulação sanguínea. A massagista celebridade começou a adicionar a mordida ao seu arsenal há mais de 30 anos, mas admite que nem todos os seus clientes optam por sua técnica pouco convencional. Por isso, sempre pergunta antes de passar o óleo se o cliente quer experimentar a técnica. Caso a resposta seja positiva, ela morde todo o dorso de cima para baixo, em um movimento muito fluido, pouco a pouco, evitando os ossos. Ela faz o pescoço, os ombros e os glúteos caso necessário. Dorothy diz que suas mordidas são firmes, mas não fortes o suficiente para romper a pele, apenas para agarrar e amaciar os músculos das costas, os aquecendo para a massagem com as mãos que se segue. Segundo a profissional, os clientes que experimentam seu método peculiar de massagem nunca mais deixam de fazer, e relatam uma experiência quase que divina. Ela diz que sua massagem de mordida promove a circulação sanguínea, mas nunca apresentou nenhum estudo que prove isso. A doutora Holly Phillips, autora de The Exaction Breakthrough, levantou algumas preocupações sobre o risco de infecção. Se Stem acidentalmente exagerar com sua mordida e machucar o cliente, pode infectá-lo com as bactérias naturais da boca humana. Também existe o potencial de transmissão de vírus, como o da hepatite B. Segundo a médica, a técnica da mordida não é tão inofensiva quanto parece, mas isso não inibe os clientes da profissional, que tem aumentado cada vez mais. Sobretudo por conta da divulgação das celebridades que usam de seus serviços. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL